Logo após os Jogos Abertos de Feixão de Azevedo, o Departamento de Esporte continua realizando eventos. É o caso do Campeonato das Comunidades que acontece no Travessão Zero A. A abertura aconteceu no último domingo. Pela terceira vez, Ednei, a gente está realizando esse evento que acontece lá no Distrito Neon do Norte. Nesse domingo agora nós estivemos lá no Sagrado Coração de Jesus, no Travessão Zero A. E teve, além dos Jogos, tem a festa da comunidade, com bailão e churrasco. Então é uma programação muito extensa que tem durante o começo pela manhã e estende até o final da tarde. Então nós tivemos três Jogos em que as equipes envolvidas até teve surpresa. É igual a equipe do Sagrado Coração de Jesus A, que é o time principal, acabou perdendo para o time B, que é o time mais, no caso, inferior. Mas foi uma rodada tranquila, uma rodada em que a abertura nós levamos daqui, né? O Evandro, o Lindomar e o Davi Neto, né? Que foram lá fazer essa parte da abertura. Então é um evento aí que todos esses anos a gente tem feito e tem dado resultado, né? Em que a premiação é em torno de R$ 3.000 a R$ 3.500 que vai ser, né? Rateado para o primeiro, segundo e terceiro. E com certeza até as finais que vai acontecer em agosto, nós vamos ter rodadas emocionantes aí em vários travessões, já que são oito rodadas que vai ter no total dessa competição. Segundo o chefe do Departamento de Esporte, Lenito, tem uma perspectiva para o Campeonato de Futebol e o Amadozão 2017. Sim, além do Municipal de Campo, que a gente tem uma programação que a gente vai estar fazendo desse ano sem falta, né? Tem também o Amadozão da Secretaria de Esporte, que esse ano vai distribuir R$ 40.000, né? E Peixoto vai fazer parte desse evento em que participa mais de 100 municípios do estado de Mato Grosso. Então a gente também vai fazer uma preparação para essa equipe, né? A gente vai definir quem vai ser o técnico no caso da equipe do futebol de campo, mas provavelmente vai ser aqui da secretaria. Tem o seu Valmir, que é uma pessoa que tem uma experiência muito grande, é uma pessoa que pode ser bem cotada para estar comandando essa equipe. E a gente vai estar selecionando esses atletas, né? Para estar representando o nosso município aí no estado de Mato Grosso, na primeira fase aqui com as equipes aqui da região, e depois vai classificando e vai mudando os confrontos. Mas com certeza o Peixoto vai formar uma grande equipe e tem muita chance de conquista aí, de buscar as suas classificações nessa competição que é do estado de Mato Grosso.